Música Você sabe o que é violência obstétrica? A semana municipal que trata sobre o tema foi instituída por lei sancionada em janeiro deste ano. Na programação, palestras direcionadas aos profissionais da saúde, estudantes e mães. As atividades têm por objetivo levar informação sobre as boas práticas na assistência materno e infantil. A abertura da semana de conscientização aconteceu na Praça Saldanha Marinho no dia 19 de novembro. Violência obstétrica é todo ato hostil, seja ele psíquico ou um ato físico, contra a gestante ou o bebê, o concepto, o feto. No momento da assistência do parto. Não propriamente no momento do parto, mas toda a assistência. Se o chegar da unidade de saúde é o desenvolver do parto, após o nascimento, todo ato hostil. Ou seja, pode ser uma palavra, pode ser um olhar, pode ser a negativa de um desejo, uma negativa não explicada, um procedimento que não seja explicado, que não tenha uma boa relação com a mãe. Tudo isso a gente já está qualificado como violência obstétrica. Bibiana sofreu violência obstétrica no parto de seu primeiro filho e conta que o tratamento inadequado por parte da equipe médica deixou o bebê com graves sequelas. Grávida do segundo filho, ela se apoia no grupo de mães para se fortalecer. Eu comecei a passar mal, desmaiar, vomitar, pedir ajuda, ninguém vinha me ajudar. Daí foi assim por horas, eu sendo ofendida pelos médicos. Tu não ama o teu filho, eu vou puxar teu filho a força, tu está matando teu filho. Na hora de fazer foi gostoso. Por exemplo, na hora que eu cheguei na dilatação completa, que eu tive 14 centímetros, o médico chamou o meu marido e disse, está vendo aqui? Não vai voltar. Então tudo isso eu passei no parto. Quando ele viu que o batimento cardíaco do meu filho estava parando, ele disse assim, vamos ter que encaminhar para a cesárea. Eu fui para a sala de cesárea, para me darem anestesia, eles me davam um tapinha na cara para me manter acordada. Porque eu já não ficava mais acordada. E ele, uma hora o médico olhou e disse assim, não dá tempo de fazer efeito, vou ter que fazer agora. Baixaram o meu tronco e me acortaram. Eu gritei de dor, porque não tinha dado cinco minutos, o tempo esperado para fazer efeito. Anestesia. Então, o meu filho nasceu com uma faixa funda no crânio, que tempos depois eu fui descobrir pelo Hospital Sara, que ele tem uma fissura no crânio. Ele não chorava, ele tremia, 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 e acarretou o meu parto, acarretou na paralisia cerebral do meu filho. Meu filho não caminha, como vocês podem ver ali, ele não tem muita locomoção, ele depende de mim basicamente para tudo, para tudo, por causa de um erro médico, de uma violência sofrida no parto. A secretária de saúde falou sobre o preparo das equipes do município através da política da saúde da mulher. Essa política, ela proporciona treinamento para a nossa equipe, que é o fundamental, para as enfermeiras, médicos e todos os demais profissionais que trabalham dentro da saúde da mulher e que nos territórios onde as pessoas moram, elas possam ter o primeiro acesso, que é a atenção primária, que são as nossas unidades básicas, estratégias de saúde da família, e até mesmo quando elas vão aos CAPs e a outros serviços, elas possam ser encaminhadas, orientadas e informadas. A palavra básica é orientação, informação, que elas tenham acesso ao maior número de informações, de cuidados e de forma até mesmo de se autocuidar para que esse momento, que é o nascimento do filho, transcorra ele em toda a paz possível. A Semana Municipal é promovida pelas Comissões de Saúde e Meio Ambiente e pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Vereadores. Além disso, tem o apoio da Prefeitura Municipal, da Universidade Franciscana e do Grupo de Mães na luta contra a violência obstétrica. É importante que a mulher reconheça os seus direitos para que ela possa desbordar situações onde ela está sendo obrigada ou constrangida a alguma coisa. Que ela possa dizer dos seus direitos, das suas vontades e assim a gente consiga ter um parto respeitoso. Essa é a principal medida.